As palavras que você está prestes a experimentar são verdadeiras, elas mudarão sua vida se você permitir. Bem, elas vêm do próprio coração de Deus, que te ama e é o Pai que você tem procurado por toda a sua vida. Esta é a carta de amor dele para você, meu filho e minha filha. Você pode não me conhecer, mas eu sei tudo sobre você. Eu sei quando você se sente e quando se levanta. Estou familiarizado com todos os seus caminhos, até mesmo os fios de cabelo na sua cabeça estão contados. Pois você foi feito a minha imagem, em mim você vive, se move e tem seu ser. Pois você é minha criação. Eu te conheci mesmo antes de você ser concebido. Eu te escolhi quando planejei a criação. Você não foi um erro, pois todos os seus dias estão escritos no meu livro. Eu determinei o momento exato do seu nascimento e onde você viveria. Você é maravilhosamente feito, tecido no ventre da sua mãe. Desde o seu nascimento, eu estive presente, embora tenha sido mal compreendido por aqueles que não me conhecem. Eu não sou distante e zangado, mas sou a expressão completa do amor. E é meu desejo derramar meu amor sobre você, simplesmente porque você é meu filho e minha filha. Eu sou seu pai. Eu ofereço a você mais do que a terra e tudo o que ela contém, pois eu sou o pai perfeito. Toda dádiva boa que você recebe vem da minha mão. Eu sou o seu provedor e supro todas as suas necessidades. Meu plano para o seu futuro sempre foi cheio de esperança, pois eu o amo com um amor eterno. Meus pensamentos a seu respeito são incontáveis como a areia na praia, e eu me alegro sobre você com cânticos. Eu nunca vou parar de fazer o bem a você, pois você é minha preciosa posse. Eu desejo te estabelecer de todo o coração e toda a minha alma, e quero te mostrar grandes e maravilhosas coisas. Se você me buscar de todo o coração, você me encontrará. Eu sou a luz em você, e darei a você os desejos do seu coração, pois fui eu quem lhe deu esses desejos. Sou capaz de fazer muito mais por você do que você pode imaginar, pois eu sou o seu maior encorajador. Também sou o pai que te consola em todas as suas dificuldades. Quando você está com o coração partido, eu fico próximo a você, assim como um pastor carrega um cordeiro. Eu o carrego perto do meu coração. Um dia, vou enxugar todas as suas lágrimas e remover toda a dor que você sofreu nesta terra. Eu sou o seu pai, e eu te amo assim como amo meu filho Jesus. Pois em Jesus, meu amor por você é revelado. Ele é a representação exata do meu ser. Ele veio para demonstrar que estou a seu favor, não contra você, e para lhe dizer que não estou contando os seus pecados. Jesus morreu para que você e eu pudéssemos ser reconciliados. Sua morte foi a expressão máxima do meu amor por você. Eu renunciei a tudo o que amo para que eu pudesse ganhar a sua vida. Se você receber o presente do meu filho Jesus, você recebe a mim, e nada jamais o separará do meu amor novamente. Venha para casa e farei a maior festa que o céu já viu. Eu sempre fui seu pai e sempre serei. Minha pergunta é, você será meu filho e minha filha. Estou esperando por você. Com amor, seu pai, Deus Todo-Poderoso.